E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Rimas Flogade, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal Rimas Flogade, então bora lá reagir às batalhas, rapaziada, bora, bora, vai deixando o like, se inscreva no canal, ativa o sininho, bora, 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 bora. E aí, segundo, na primeira fase, é, às vezes sem me sentir Jesus, tentei procurar minha segunda face, porque o mundo bateu na primeira, o mundo pediu rimas verdadeiras, o mundo me ensinou a rimar e a sentar em uma cadeira, eu tive que escutar professores, professores que vieram do Beto, é, igual o Barreto escutou o Troi, sentiu o Troi, escutou o Barreto, quando eu comecei a enrimar, não sabia falar de ataque, até você mostrar pra mim que Jesus Cristo não habita somente no tempo, Se nos atabaques, até você me explicar Que Jesus também habita em SP Porque Jesus habita no Amém Mas você me ensinou que também larollei Proclando, se hoje aqui você tá na dó Olha como é que eu chego, meu parça Você sabe que hoje você tá na pior Até porque na batalha Sabe, né, mano, que você não preja Fala de índio, hoje aqui se fodeu Você tá na ponta do meu arco e flecha A portada que flecha, ei Esse cara não presta, ei Eu sou um cara que não é trânico Eu só tô fazendo o pânico na floresta, ei Sabe, cara, eu vou matar, vou degolar Vou fazer tudo de fim Vou matar, vou degolar, vou espartejar E você vai falar que é o melhor rap que já ouviu É o melhor rap que já ouviu Só que meu parceiro, você é escanto Realmente é o melhor rap que eu já vi Depois de todos os outros Ah, tudo bem dentro do meu parceiro Por isso eu vou chegando, o Akiyoshi tá latiado Ah, é o pânico na floresta também Com essa cara de arrombado Não, não, cara de arrombado Você fala que é dos outros, tá ligado? Que você é muito escuto Onde que tava caçomara Assumiram e assumiram Que nunca somaram Tu quem tava no fundo do poço É porque agora, tá ligado, mano? Eu deslizo e eu danço igual a música Eu só lanço o passo Coração no marcapazes Então não tem rap no poço Você não faz isso pro poço Tô aqui, fica tranquilo, parceiro Daqui a pouco eu tenho grana pra comprar o Audi Você pode falar o que você quiser É que o fundo do meu poço vale mais do que teu Audi Você é pequeno, meu parceiro Por isso agora, mano, eu tô na batida Realmente pode inverter o poço Porque eu tô no topo, todo dia A gravidade é invertida Você tá no fundo todo? O poço tá melhor? Então vamos completar a rima Você tá no fundo do poço, não valoriza? Então não funciona o balde, quando tiver lá em cima Já é, você tá ligado, esse é a prima A agulha é muito doido, tá ligado, é muito feio No fundo do arco-íris Tu vai comprar um pote no tesouro E o meu dedo no meio Nossa, que incrível Mas prova que hoje você é capacho Realmente o balde, quando tiver lá em cima Eu não vou precisar Porque o corpo do perigo vai tá embaixo Tá entendendo, meu parceiro Eu vou chegando aqui agora, mano Hoje eu causo a morte Não precisei de fundo do poço do arco-íris Porque eu nunca contei com a sorte Eu não contei com a sorte Tá ligado, mano? Esse é o pote Tá sorte, tu tira o F E acrescenta o M Porque hoje é o dia da tua morte Tá ligado, eu faço essa morte Ele tá acelerado Ele tá na disciplina Moleque, tu acaba de fazer Eu sou de um ano de idade Para de dar cajota e cheira cocaína Deu Um, dois, dois, três Sobre rimar no amor E rimar no ódio Isso eu agradeço com você Sobre rimar com a raiva Aprendi contigo Aprendi com o prado E aprendi com o dofê Sobre o quão importante é Por isso eu mando a fim É porque o amor é o ódio O ódio é o amor Ele vem dia ruim Tem dia que o amor acorda como ódio Que o corredor acorda como ódio Sim, independente do que você vai Você tem que ser ótimo Isso que a plateia pede Elas pedem que eu seja perfeito Mas entendi que perfeitos não Eles querem o perfeito É o nosso jeito Então quem quer fazer uma final Elogiando e me ensina a minha frente Pois foi elogiando Que eu consegui entender O que habitava na mente Esse é o meu estilo de rima Não, esse é o meu depósito Elogiando eles chamam de estilo de rima Eu apelitei de propósito Você quer frieza? Então eu vou demonstrar frieza Porque é no olhar que o predador Induz sua presa Por isso eu tô olhando Sei que eu tô caminhando Sou prato principal A entrada e a sobremesa De quem? Você nem tá jantando Pega a visão parceiro Que você tá sendo é jantado Apanhando Tá sendo é fumado Eu não quero frieza Eu quero calor Pra deixar geral queimado Então me queima Quero ver Você é bom Mas você não reina Por isso Que você tá com medo Tô tá dando a comida Eu sou um rato Que puxa seu cabelo Então puxa meu cabelo Que meu parceiro Você vai ver que não tem desespero Aquilo é Ratatouille E eu conheço o príncipe Eu sou gladiador Meu livro é esse Leio o índice Índice Leio o índice O essencial é invisível aos olhos Pequeno príncipe Tá me entendendo? Eu dou essa esperança Seu crítico Minha comida Desperta lembrança Eu não lio Pequeno príncipe Isso fazer o que? Mas eu vi o jovem príncipe Crescer e se tornar um rei Fazer tudo isso aí acontecer E eu sou gladiador Como eu te disse Nessa vida Só matei Você é gladiador Então você é o problema Se você é quem mata Então eu sou a própria arena Sabe por que você é chato? Se eu sou a arena E você é o assassino Precisa de mim Para o seu assassinato É Preciso de você sim Para me pisar em cima Enquanto eu vou assassinando Adversário com uma rima Então Eu já resolvi esse problema Eu falei Eu sou gladiador Manda outro leão para a arena Eu queria ganhar elogiando Mas pra mim isso é um desafio Como que a pisa elogiar Se nunca recebe um elogio Mas você chegou para mudar isso E assim dá uma perspectiva De outra questão Outra esperança E também outra narrativa Não é sobre sangue Não é sobre rima Não é sobre ego Não é sobre título É sobre eu me entregar E você também tem o seu currículo É eu ser um receptáculo Daquilo que te mantém vivo E quando eu escrito o Barreto Eles escutaram o incentivo Se é que você entende minha rima Agora eu explico pra você Você falou que o ódio nasceu Quando viu eu O prazer e o dopre E é por isso como você disse O amor tem seus dias ruins O resto competitivo e ódio Só existe por causa de mim Para a Norte acabar As pessoas vão embora Mas as energias ficam Quando dois MCs rimam se elogiando Os jurados voltam Nas rimas que mais gostam Ou nas verdades que mais se identificam É difícil Eu acho que meu estilo de rima Já confunde quem compete É Eu tô ressignificando O tal O anjo da Zona Leste Não Eu ressignifico A visão do anjo da Zona Leste A sua visão não confunde Na verdade Faz aprender com quem compete E você tá competindo comigo Eu chego e te explico na Zona Leste Porque você fala de amor É igual eu falar de pai Você não tem presente Mas conhece É Realmente Por isso que minha mente Ela exalta Eu falo de amor Eu falo de pai Porque eu tenho a péssima mania De rimar sobre o que eu sinto falta E Eu não sei Se isso é solução Ou se é problema O antagonista Entenda que até o coadjuvante Faz parte da composição da cena Sim Eu entendi isso Depois de oito anos Como artista E assim que eu entendi Aonde se encaixa o antagonista É por isso que eu sou antagonista Eu sou igual você Nos dias ruins Afinal A gente fala daquilo que eu sinto falta Por isso que eu falo de mim Eu senti dor na sua voz Eu também falo sobre o que eu não sinto falta Por isso que grito de nós É isso que eu preciso ter na minha vida Tá ligado? Essa é a junção da favela E já que as rimas do Barreto Soam como a pregação de um pastor Eu me dou muito bem na capela E eu me dou muito bem ouvindo Quando você solta a sua voz Por isso é por mim e por você Você fala sobre E eu desato nós Se é que você entende o que eu digo pra você Toda vez que eu faço a minha rima É sobre o ego É sobre a voz É sobre a autoestima E a melanina Sobre a rima Não precisa gritar E não precisa levantar a mão pra cima Porque não fizeram antes Ele desata nós Sobre apóstolos Eu te trouxe 10 atos, Chloe Que me trouxe 10 atos E de verdade acreditei 10 testes, 10 fatos E é por isso que nos fez Eu chego e eu te explico Ele grita eu em silêncio Assim eu me identifico Assim eu me identifico Eu fico com apetite Mas a plateia só gritou Quando escutou o beat Ou seja, eu fiz a improvisação Provaram que a batida da caixa É melhor que a do coração Porque eles nos ouviram Eles não gritaram Só que eles aplaudiram Isso aqui que é rap Nesse dia a dia Vocês balançam com o ritmo Só que ama a poesia Só que ama a poesia Então pude as pássaras do degraude Estão sócias Essa é uma bruta Esse é meu legado Gritaram pro beat Não pro trabalho do aluado Mas eles levantaram flash e gritaram pra caralho Isso sim que é dar valor pro trabalho do aluado Se é que cê entende né rapaz Se depender de mim as underground Eles vaziam nunca mais Eles vaziam nunca mais Esvazia de mentira Quer conhecer o underground? Tem o areme e o pira É isso que eu quero Não ser comum E sobre a série Aumente o fete Começa a baixar o zoom Desculpa Mas a hipocrisia Que é o problema Eu já coloquei no pira Você nunca foi na arena Por isso que eu digo É desde a infância Escutou dor na minha voz Era pra ouvir esperança Bate palma Caralho de família Vem 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 lá assim É desse jeito É a final E eu não vou rimar mal Pra gente maneir a fase final E pra vocês é o ponto final Cê entendeu? Porque a gente te mata Com a finalização Tipo um golpe fatal Vocês são grandes Mas dá um mata-leão Entendeu? É desse jeito Não é mata-leão Isso é um mapa fraco E é por isso que vocês vão ficar pra trás Que eu sei que vocês vão matar prado Cê entenderam? Que agora cês perdem Isso é banalizado Isso é uma final Tem os finalistas E os finalizados É Finalista e finalizado Mas vai dar um mata-leão Como eu disse Eu vou matar Mas eu faço essa finalização Porque vocês são tipo um leão E alguém vocês acha que engana O leão pode rugir bem alto Mas agora segura a revolta na savão Sim, tipo um mata vacilão Tá ligado? Você tá na minha mão Sim, tá ligado? É São Paulo E agora é uma bifurcação Sabe por quê? Eu acabo com vocês na improvisação Fude a seu mata-leão Eu sou tesoura Eu sou o mata-sanção Você quer matar o sanção? Então vou tirar da fia Eu enxergo dos dois lados Eu sou o abraço da Lila Agora cê entende Porque eu sou MC Seriedade, atitude É a chave, o leão Que se põe Não precisa rugir Nunca precisei rugir Preciso Da ajuda de Deus Eu quis pôr sanção Meu cabelo Eu mostrei o meu Sabe por quê? Que eu gosto Que minha arquiva agora Toca o seu universo Fude a sanção Me forçar do seu cabelo Eu pego o porta dos versos Realmente o sanção Deve ser você Porque eu me sinto mais forte Vendo o cabelo crescer E é por isso Que agora eu mato o prago Vamos decora a finalização Já lhe sobrou que ser finalizado Então manda ou mata leão Mano, mata na sua casa Eu fui matar o pé de um leão Se ele tinha era o Mufasa Por isso que eu entrei no campo Joguei igual o Haaland Quer matar o Barreto Primeiro fala com o Aslan Ai, 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 ai Oh, 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 oh Guardão, nós é irmão Não é igual chamou No ato que você conquistou Eu amo a sua casa Porque é a casa que me abrigou Onde a tia daí me abraçou E me recebeu com comida pronta Muito obrigado e pra resseguir Hoje a noite A janta nem na conta A janta é na sua conta Você tá ligado pra nessa rima Mas se não for na conta do Neguinho E aí, gortinho Você vai fazer a pizza Sem verdade Desse jeito E eu não posso parar É Hoje o pião vai ser no Peri Na casa de três andares É Como eu como pizza Se eu já jancei o prago E com tanta carne que eu tô vendo Eu acho que eu já estou desaciado É por isso que agora eu digo Porque você não é sujeito homem Se eu fosse comer sua mente Sobre rima eu morria de fome Mas se o rolê não for no Peri Vou mostrar onde que o rolê vai rolar O nome é pra que vira de minga Você vai conhecer as ruas de Itacoa Mas que você não vai pisar lá Sem maldade eu vou te explicar É melhor rimar bem Se não o peito vai rolar Então demorou Quanto mais rimar que preste Antes de você descer É Itacoa o garulho Já era rei da zona oeste Isso você não sabe Porque pra mim você é o arrombado Hoje a janta vai ser na sua conta Esqueceu de falar que é você Que vai ser mastigado Esses caras que não entendem Tá ligado que o quadro já tá na pista Esse cara veio fiscalizando o meu bolso Falou que eu vou pagar a pizza Tudo bem eu vou pagar a alimentação Não pode deixar que eu faço Hoje vocês dois vai virar pizza Vou cortar os dois Vai ser em outro pedaço Oito pedaços Servindo do jeito que a gente quiser Vamos matar os cuzão E no outro rádio O barreto velho É com as ideias Que ele é o leão Tipo lá nas colicas de Narnia Só que sua rima é solto Só tô com o Mike na mão Eu vou pisantear o Mufasa E o Asa Vão tá pro guarda-roupa Hoje o peão vai ser no Peri Vou tomar uma dose Carrapasseada Vou pular na quebrada De quebrada Vou pular com os tuto E vou fumar um Zaza Ainda bem que vai ser no Peri Que aqui é do lado de casa Que se nós fossem fazer o rolê em Itaguá Você ia ficar perdido na quebrada Pode cá Nós vamos dar o peão depois daqui Só que eu não consigo entender o bagulho Quando tá do lado do cara Da zona leste é Itapama Quando tá com o JP Para sete barulhos Aí não dá Cada coisa é um lugar E a derrima destrava Parecendo uma peça Depois daqui nós pode dar o peão Meu parceiro Mas sem o Rúbarrete Porque safado não atravessa Safado não atravessa Eu não sou safado Por isso danada É Sabe por que que eu falo De duas localidades O meu sonho é muito grande Pra viver em uma quebrada Tá entendendo? Fala em Tacó Tá um rolê do Piratininga Desculpa pelo arroz E me do olha Que eu sou preto como gosta E quando gosta Você tem certeza Você é um Coringa Essa é a nossa diferença Tem que pensar bem O seu argumento Você tem que analisar O meu sonho também É muito maior Do que o Peri Só que eu fiz por hoje Fizer e cabelar Tá entendendo? Eu vou explicar pra você Por que que a portilagem Onde vai quebrar sua coluna Quem tem duas quebradas Pra mim é duas caras Quem é isso Todas quebradas Não é de quebrada nenhuma Mas aí Você Não se pode dizer Eu não sou improvisado Se não você era A cara do Peri Só que você prefere ser A cara de São Paulo Quem é de várias quebradas Não é de nenhuma Foi isso mesmo Que eu ouvi Por isso que a minha quebrança Não é meu nome Se é a cara de São Paulo Eu sou um neguinho de Mojiga Caralho de Mojiga Eu sou um neguinho de Mojiga Essa é a mais refeição de afetudo Sua quebrada Até você pode falar Só que na sua quebrada E na mira Em todos os lugares de São Paulo O rima eu pôde ganhar Quando eu sempre falo Que eu sou da Zona Olesse Diferença tem seu caro Porque rima eu proponho Se eu sonho demais Vai ficar só na sua quebrada E a quebrada é grande Pra mim é só no meu sonho Olha o gelinho com a mão Quem tem duas quebradas Não é de nenhuma Esse cara é forte Criado pela Zio Tá jogando pela Zio É foda, Zio de Barro É foda, Bio Hoje eu não vou aceitar perder Essa porra é nossa Por isso que o neguinho é peste É de meu sonho Três mudam, plantam, barulhos Que pica um pouquinho Na zona da Zio Só presença de palco E rima de outro evento Que esse cara quer fazer Quando ele tá no microfone Não O que você fez É só presença de palco Você só botou moji no nome Você não representa A sua quebrada inteira Você não tá entendendo Que você tá exterminado Você é neguinho Porque o neguinho Precisa de moji Mas São Paulo Precisa do prato Realmente Só que moji Que isso é de neguinho Pois não teve um igual Dentro que eu fiz Vale a fita pela minha Quebrada Eu ganhei norte Eu ganhei Até estadual E você tava lá Meu parceiro Sabe agora O que que aconteceu Eu acho que a cara de São Paulo Sou eu Porque eu ganhei O que você que prometeu 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 De vez em quando eu vou na loucura Mas independente mano Do estilo que eu mando Não tem adversário aqui que segura O meu nível de rima Esse é o clima Por isso agora Você passa sufoco Eu não sou bom em gastação Eu não sou bom pra burreto Eu sou bom em tudo E mais um pouco Mano É por isso eu me dedico Por isso sabe que agora Você só desseca Porque pra mim você como um carro Tubarão sempre te breca Independente da modalidade que escolha Minha rima fura bolha E é por isso que muito antes da aldeia Eu já ganhava as folha De batalha, de salário Por isso que eu não trampo pra otário Hoje eu trampo somente pra mim Mano Eu digo sou funcionário Do meu próprio padrão Que se chama o tubarão Por isso agora você já capota E nessa empresa da batalha da rima O funcionário se chama a jota Já que vai ter que escutar todas as ordens E você queira ou não Sobre gastação ou papo reto Sua opção Mas a moral tá no chão Não, não, não Hoje vai ser diferente Seu Fiel Então vou com o bem do peito Você tá entendendo? Tio Não adianta que o Fiel Já chegou com o jogo bem diferente Foca na bola de ouro, pai É por isso que você já se apanha O Neymar Sabe como é Chega lá Mas o S.R.7 É quem ganha Então fala muito Você sabe muito do formato Sabe que eu ataco Sabe que eu não sou fraco Olho na pupila, pai Você sabe que no final do round Tá desmaiado Você mesmo falou Que eu tô voltando Mas você mesmo se ataca F.L. já te mata Sabe que filho de Oxum Contenta com prata Você entendeu, pai? F.L. determinado Eu tô mostrando Quem é mais preparado Você entendeu O que é que é mais preparado Quem tava em casa Descansando parado Você entendeu, pai? Não adianta Tá em todas as batalhas Não adianta Mandar o plim-plim Não adianta Tá todo dia Da semana Se quando chegar Ligana E também ganha de mim Você fica no relento F.L. voltou lá da zona leste Pra mostrar que o neguinho Hoje vai tomar no centro Não adianta, pai Sabe que agora Sua casa cai F.L. é só bye-bye Quando eu volto A espada é afiada Tipo um corte de samurai Então para Fiz um pouco, pai Você sabe que F.L. já manda no free Vai analisendo isso antes É por isso que eu tô primeiro Você de moji Então pera um pouco Você fica louco Você sabe Que agora você já se convém Ganhou todas as batalhas Da hora cê deu falha Anota no currículo E bota o ano que vem Entendeu, caralho? Desse jeito que eu faço Quando eu volto Eu não deixo os pedaços Você sabe que F.L. fica escasso Eu amasso você Como fosse meu maço Eu queimo fácil Pijo não é pituca O F.L. aqui não quer retruca Já era, cuzão Se quiser me ganhar Chama uma dupla A dupla é eu e minha vontade E de verdade Hoje que eu te mato E você conhece Quem que é o melhor rapper da cidade E de verdade, mano Agora você disse Pra eu pegar currículo Eu sou o antagonista Porque isso aqui é regional É coisa séria Se não tem currículo Então não venha pra entrevista Você tá entendendo? Não tava preparado? Por isso que agora Você perdeu pro Mauro Henrique E cara preparado O cara descansado Que nem pegou a porra Da virada desse beat Tá sumindo da Zil Tá sumindo da Norte Toma soco no poste Olha que coisa louca Hoje em dia o Vasco é o maior campeão da Norte Você tá sumindo Quem que é o Taira dessa porra? Olha aí pra mim Você é o arrombado Sem maldade Mano eu destruo na cidade Vou até risada Não tenho medo de deboche E muito menos de agressividade Porque pra mim Você não falou nada Só gritaria e muita palhaçada Só a única forma de me afetar Não é com palavra É só cuspindo na minha cara É aquilo que o meu ídolo não ganhou Por isso você tava na sua casa descansar Estudando como ele podia me ganhar Truco não tem como E resolveu voltar Só que você só voltou Pra poder apanhar Eu sou filho de Ogum Você aprendeu rapá Aquele que me observa Nunca pode me tocar Você adoreu meu xará Você entendeu que é fiel e degolará Você é filho de Oxum Beleza xará Seu filho de Ogum A justiça vai parar Você entendeu Continua jogando FL Sempre é mais insano Traíra dessa porra Esse MC Que ganhou fama E não foi mais pra Mogi Que ganhou fama E não foi mais pra Mogi Lá que eu ganhei a seletiva Neném MC Por isso que agora Você é o paga-pau Você sumiu pra Goianás E eu fui pro nacional Perdeu na primeira fase E é por isso que você Rodela nessa base Você me entendeu Nessa quebrada Eu subi pra Goianás Onde eu nasci a da levada No regional eu vi você participar Realmente FL Tive rimar lá Você inventou o basque E você sumiu rapá Ele te humilhou E você falou de rimar Ô parceiro Você quer mesmo arrumar treta Sem maldade Pra missão Zé buceta Então guarda Essas folhinhas Na gaveta Pra bater Que a direita Já tá seca Mas o que que tem a ver Na verdade eu já ganhei FLP Isso aqui é por você aprender Meu bem Que sua barra de merda Não bota meio de mais ninguém Realmente isso é tipo um quiz Só que desse quiz Ninguém te perguntou Só que realmente Sua vida é por um quiz Esse quiz de leite O David te matou O David de seu time Já tava até feliz E aí você veio E me desafiou Me desafiar E vou dar um apito pro juiz Porque significa Que o jogo acabou Tá afobado Não acabou o tempo O jogo é jogado Até porque irmão Você tá metendo louco Olha bem pro resultado Começando a virar o jogo Então cuidado irmão Eu penso avante Me desculpa Filho do cante Tá sendo arrogante Até porque irmão Essa é a habilidade O seu apito Ela determina a minha qualidade Você é o vacilão Eu sei que o jogo Não acabou não Isso é tipo Campa do mundo Cusão Embapê ficando feliz Até o mexe acabar Com a prorrogação E esse é o proceder Você que tá sendo arrogante Então está no Embapê Tá sendo você Até porque irmão Eu sou mexido no grafite Porque você tá com muito ego E fudendo com o teu time Eu tô fudendo com o meu time Calma, calma, calma Seu verso não foi sublime Eu sou Embapê Pode ir pra Porque quando eu tô inspirado É difícil de pegar É improvisada Não é difícil de pegar Porque você é a criança mimada Até porque é o hip hop E vai bater Quando ele tá sozinho O jogo ele não resolve Eu sou uma criança mimada Que desde menor Tá fazendo improvisada Não, não, não sou criança mimada Eu invito Eu quero profeio Não precisa me dar Eu te conquisto Que orgulho louco Como você conquista Aqui pujando o jogo Até porque irmão é essa cultura Igual que você fez Que você pujou uma organização Por causa de um erro de prefeitura O argumento Matando os oponentes Que acham que eu sou de ventimento Eu não sou de ventimento Em qualquer evento Toda vez eu faço mensagem Eu sou um ensinamento E é pra matar o oponente Independente do fim Olha pra essas paredes Perceba que eu sempre estive aqui Não é só a presença Entende Eu não encontro o salvo Enquanto o beat Enquanto a mente Você pode pensar Ontem, amanhã Ou até de repente Você querendo ou não Sempre voltar na sua mente Pode entrar na minha mente Ela segue minha Por isso que o Big Mark Não perde a linha Ele fala que pelo grafite Sempre não esteve aqui Até chegar o bichador Pra latinha E bicha Agora Por isso que eu sou a camisa Parceiro Todo címido Que improvisa Volte sem hype É uma cabra Eu não preciso de hype Deixa essa porra Pra quem precisa Deixa pra quem precisa Eu entendo Faço minha parte Não quero hype Eu só faço a arte Por isso que o freestyle Se tornou o meu ofício Mesmo sendo difícil Essa cabra hoje vai vir a sacrifício Eu sou sacrifício Eu tenho certeza Porque minha cabeça Vai em cima da mesa Eu sou sacrifício Vou me sacrificar Que é pra Senhor Jesus Abençoar esse lugar Mas é um doceano Cristianismo Até onde você não faz Um sacrifício animal Por isso irmão Esse que é o filho E tá longe de fazer sacrifício Com o próprio filho Com o próprio filho Eis a questão Não faz o sacrifício não Então pergunta pra braão Quando tá papada Não tem por dar de dedo Mas hoje o grafite Volta pro velho testamento Volta pro velho testamento Então entende Então eu rezo Hoje com olho por olho E dente por dente Tá? Essa é a situação Já canote É sem bote Contra a tua É sem perdão É sem perdão Porque eu sou Betão de favela Arranca todos os meus dentes E o sorriso é bandela Você tá vendo só Que é dente por dente E pro seu azar Eu vim armado Até os pentes Armado até os pentes Por isso meu mano Que eu olho no rolo Dentro do biolo Armado até os pentes E hoje é chacina de piolho É por isso que agora eu te mostro Contra mim Você se arrependa Como eu disse Que eu mato piolho Você é uma lenda E eu sou uma lenda Você é uma lenda Mas meu parceiro Espera um pouco Big Mac não é piolho Porque ele nunca foi Na cabeça dos outros E é por isso Que essa porra de noite É o teu que No espaço Papiolho Não tem espaço Na cabeça de dread Tem espaço Na cabeça de dread E sem maldade Eu olho pra tudo frio Ou seja Eu já miro na cabeça Já quero ter o cliente E eu viro no zumbi E é por isso que agora eu te mostro Como a rima que inflama É igualzinho ao idade Eu sou negro Mas que eu seja zumbi Eu mato na catana Você mata na catana Mas depende de vários lugares Não confunda o zumbi Que você quer matar Porque eu sou zumbi dos palmares Porque eu sou zumbi dos hectares E eu falo essa porra de novo Zumbi dos palmares Descendo o quilombo Essa noite Só para libertar meu povo Vem cá com o povo Você manda de plano Você é recusão Eu não tô de mal com você Ou seja Eu sou o mal com o x da questão Ou seja É por isso que agora eu entro na mente A gente tá na mesma luta Só que em épocas diferentes Não A gente tá na mesma luta Na mesma época e era No mesmo lugar Na mesma noite Na mesma atmosfera Me desculpa a travada negão Essa falha é a exindicção Já que você é o x da questão Eu divido o seu corpo E eu faço fração Faz fração Eu não vou argumentar Ou muito pelo contrário Me corrigindo Eu não vou reclamar Embração de segundos Todos os intelectos Eu posso entornar Você faz a divisão Porque a favela E se não tem que dividir Pra depois multiplicar E eu posso até compartilhar Eu posso até multiplicar Só que tem que estar vendo Quem chega na sonda Quem também vai ajudar Eu fiz a divisão Eu fiz quando chegou a minha vez Eu tô maçando o time do Coliseu Eu chamo isso de regra de três Tchau na hora, rapaziada IMAGIN 3, 2, 1 IMAGIN Tempo frio, chuvoso Já deixando o tempo louvado Hoje é pra amassar os otários Que ela comete o retencionado Mas desse jeito Porque mano Outros podem ser um cuzão Se eu ganhar uma vez de culpa Mas é regra de ser campeão Vocês é extensão Igual uma tela A chuva escada Vocês tão sem antena Tão sem sinal Por isso o trupeado Cheirando um palco Tipo atividade paranormal Deu pra ver que já tá chovendo Simpa, é um clima nublado Só que aqui é o que tô rimando Acho que é o clima nublado É o clima nublado Porque esses caras hoje Com certeza vão sair amassados É, eu não pergunto pra você, meu mano Eu sabe a diferença entre cima e tempo Que não quiser deixar baixo Tempo rimando que você tá perdendo 3, 2, 1, SEMS 3, 2, 1, TRIAR Não, não sou emocionado Sou cara que tá encolhizado Te mando rap, tem papo reto E quem me escuta tá se emocionando Se brigado que tá chovendo Já te batiam, eu tenho com a efe Esse cek na prima, no plato Amar, só pra não for lá Não sinto no rap Sabe porque eu tô matando Ele é o tempo num prato Aí ele tava decorando Eu sou ratorais e o tempo tá fechando É que Jesus chorou Quando me viu em mãos Agora eu tô na sessão Fazendo improviso O bolo feito de improvisação Jesus chorou Quando me viu no som Você me olhou e até fiz o perdão Faz o improviso Faz o mano cru O tempo tá fechado O céu não tá azul Esse papo aqui Eu vou falar pra tu Fecha o tempo que é bloco Que eu sou filho da Maju O Brasil tá jogando pela noite Toma soco no trote Esse cara tá falando Sete que o tempo fechou O tempo já fechou E só porque você não fecha a boca Esse daqui mano eu vou bater Porque meu final representa esse set A informe já melhor Com a felicização Porque meu nome não é Samuel Meu nome é do rap A atividade paranormal Olha esse cordão A gente tá exigindo Então me chama de quanto a time A chuva tá caindo E qual que tão subindo O que eu faço? A levada Você não entendeu Que eu tô na bombosta E o Samuel Tu deu o chute do dragão É aquela geração Fala assim essa casa de Alfonça, porque a minha aposta é de um garoto sábio Esse daqui tá fazendo um freestyle, ganhando uma lírica que tá saindo do lábio Mostro que o freestyle é babo, essa é que eu já sou ágil Esse daqui tá falando que pode ser uma coisa ruim, só que você é coisa ruim, mas ganhar tá muito fácil 1, 2, 1 e mais em 3, 2, 1 e mais! Viado pelo Brasil, tá jogando pela noite, toma só por um pote, olha que coisa louca Antes de parar de malapando, você manda uma dilma só e tira o ovo do FNP na sua boca Você é bravo, que é o mundo do rap e é de desprezer Para de falar da nossa história é roubado, faça sua história e vença por você É, entendeu? Vença por você, se não entendeu, nego, força acontecer Ia tá suave se o único louco que sentivesse na sua boca fosse o FLP Sabe por quê? Porque você não rima nada Sem vantagem, você vai tomar porrada Você é um do rap, você não é o Samuel Eu chutei o dele dele, mas vou chutar sua cara Não, 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 não Não, 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 não E é com a voz dos ancestrais Não me te perdão quando eu rio do rap rimando Porque a minha rima é professora O nome do pai, o espírito do santo Me livre pra matar mais uma alma, pecadora Então rapazada, foram exatamente 32 minutos Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like Deixa nos comentários, top 5 ou top 10 MCs Que você mais gosta aqui do canal Eu sou o HD, tamo junto, é nóis Falou, se inscreva no canal, ativa o sininho Deixa o like, deixa o comentário que achou no vídeo, é nóis